O corpo docente e discente do Centro de Ensino Santos Dumont está se preparando para o início dos Jogos Olímpicos. Projeto esse, tradicional da instituição, que envolve todos os alunos com as mais variadas modalidades esportivas. Nós estamos na eminência da construção e na efetivação dos terceiros Jogos Olímpicos aqui do Santos Dumont. Só lembrando que os Jogos Olímpicos fazem parte do Festival de Arte e Cultura, que todos os anos a gente realiza aqui no Santos Dumont. Que esse ano tem como tema território de pertencimento em cada canto da nossa história. Que é a ideia de a gente tentar reconstruir esses laços de afetividade aqui em Vargas Grande com os nossos alunos. A partir dessas construções e descobertas de histórias que eles trazem de casa, das suas igrejas, dos seus locais de lazer, dos seus grupos de amigos, entendeu? E com isso a gente começa o nosso festival nos Jogos Olímpicos. Inicialmente os Jogos iriam começar agora, na próxima semana, dia 11 ou dia 15. Mas por conta do festejo, que a escola parou praticamente por conta do festejo, também por conta desses feriados que vai ter agora, dia 7 e dia 8, a gente resolveu transferir os Jogos para o dia 18 ou dia 23. Então os Jogos acontecerão só na próxima semana. Foi até bom você vir conversar com a gente, para a gente poder já avisar para os alunos também, para a comunidade que também gosta de participar. Os Jogos se realizaram do dia 18 ao dia 23. E a gente acredita muito nesse espaço de experiência. Aqui no Santos Dumont a gente acredita que o aprendizado não se dá apenas na sala de aula. O aprendizado se dá principalmente fora da sala de aula. Tem alguns conteúdos que nós, professores, a gente não consegue desenvolver com os alunos na sala de aula. 45 minutos de aula não dá tempo de trabalhar conteúdos específicos, ainda mais conteúdos socioemocionais, como solidariedade, empatia, espírito de cooperação, integração. E o esporte tem essa capacidade muito grande de criar laços, desenvolver essa cultura do pertencimento a um grupo, trabalhar por esse grupo. E a gente fica muito feliz em poder realizar todos os anos esse projeto também. Como vocês estão estreitando esses laços com os alunos através desse projeto? Então, até o ano passado, a educação física se dava de uma maneira bem teórica. A gente tinha, a participação era mais teórica. E a gente disse, não, vamos trabalhar a prática com os alunos. A gente sabe que, claro, a educação física, trabalhar a teoria, trabalhar a prática. Mas, assim, nós acreditamos que a prática é muito mais importante. A gente sabe da necessidade que todos nós temos de estar fazendo exercícios físicos, que fazem bem tanto para a saúde física mesmo, quanto para a saúde emocional. E a gente abriu o espaço da escola para que os meninos pudessem estar praticando esporte no contraturno. E, além de praticar no contraturno, criassem os grupos também. Hoje nós temos grupos de vôlei, nós temos grupos de basquete, onde são organizados pelos próprios alunos. Então, a partir dessa perspectiva de que eu posso criar meu grupo, eu posso vir para a escola no contraturno, eu posso fazer um esporte tanto específico da escola como o esporte que eu desejo. Isso vai criando esses laços, tanto de afetividade como de pertencimento à escola e ao seu grupo também. E que venham os Jogos Olímpicos. Ah, e que venham os Jogos Olímpicos. Esse ano nós aumentamos as modalidades. Nós temos as tradicionais, que é futsal, vôlei. Esse ano vamos ter também vôlei de praia, corrida, handball, basquete, que é mais queimado também, porque tem outros Jogos que estão muito queimados. E assim por diante. Dama, xadrez. E a gente convida, né, tanto os nossos alunos, mas também toda a comunidade para se fazer presente também na escola, porque também é um momento que a escola se abre para a comunidade, para as outras escolas virem e poderem participar, junto conosco, desse grande festival que se realizará no dia 18 ao dia 23 de setembro.